Na manhã dessa terça-feira um veículo foi furtado na rua Joinville, no bairro Santo Antônio, empresa Tec Civil, uma empresa de saneamento, junto com o veículo, também outras peças e equipamentos. O roubo aconteceu, o furto aconteceu por volta das seis e meia da manhã, mas já foi recuperado pela Polícia Civil, converso aqui com o Sargento Severo. Sargento, então as informações, né, esse furto que aconteceu hoje por volta das seis e meia, depois a polícia recuperou no bairro Santa Luzia, né? É, então, a ocorrência inicial foi o furto nessa empresa, que é uma terceirizada que presta serviço para a Kazan, né, foi furtada uma Fiat Strada, junto com alguns mais equipamentos, material elétrico e alguns equipamentos ferramental da empresa. Isso às seis e meia da manhã. Esse foi o horário do furto inicial. De posse dessas informações, nós não sabíamos qual a tomada de direção dos agentes, dos criminosos. Então, a gente aguardou mais algumas informações, intensificamos algumas rondas na área. Mais tarde, recebemos a informação de que esse veículo foi visto ali nas proximidades do Residencial Carmel. Inclusive, deixou uma feminina no Residencial Carmel e deslocou em direção à Santa Luzia. Obviamente que daí eu, enquanto ronda, eu intensifiquei as rondas ali na região do Manaus, Cidade Mineira Velha, enfim, naquela região. Trinta minutos após a nossa operação cerco, que já havia sido montada, veio uma nova informação, dando conta de que o veículo foi visto nas proximidades da Escola Lili Coelho. Já um pouco mais para cima, ali na região da Santa Luzia. De posse dessas informações, a gente deslocou de pronto, lá para o local. Ao virar a esquina do Colégio Lili Coelho, o veículo já foi observado. É bem verdade que ele estava estacionado. E com dois masculinos e uma feminina próximos ao veículo. De fato, nós não observamos eles conduzindo o veículo. Mas o que nos conectou ao crime em si foi o fato de que, primeiro, o motor estava quente. O motor estava quente, obviamente que ele recém havia parado ali. Já estava em funcionamento. Então, quer dizer, o veículo veio ali como? Então, quer dizer, de alguma forma, havia uma conexão com esses três elementos. Sargento, foram então detidos dois homens e uma mulher? Eles já tinham passagem pela polícia, alguma coisa? Então, confere. Todos os três já com passagem, passagem por tráfico, receptação e furto. E, ao visualizar a viatura, eles tentaram empreender fuga ali dentro de uma residência próxima, na frente. De que depois se verificou que a residência era de um deles. Obviamente que, em ato contínuo, a nossa guarnição já foi ao encalço deles e fez a devida abordagem à revista. Dentro da residência, não foi encontrado nada de lícito. Posteriormente, foi feito o faro, o K9. O K9 conseguiu identificar que, de fato, o local é usado como uso de entorpecente, porque tem vários resquícios de droga. O cão nos apontou que o local era para usuário de droga. E, obviamente, que daí, de acordo com essas informações, de acordo com essa fundada suspeita, a gente conectou com o furto do veículo e deslocamos para a delegacia para os procedimentos cartorários. E, na hora da abordagem, teve algum tipo de resistência dos dois homens e da mulher também ou não? Manu, se a gente for verificar a ação rápida do empenho das guarnições, que foi o que levou o êxito. Então, como foi muito rápido, eles não tiveram nem tempo de pensar, se tu for analisar. O que me chama a atenção é o fato de que, como eu havia citado, da empresa foi levado alguns ferramentais, material elétrico, inclusive um material bem caro, que eu até gosto de citar, porque o compartilhar dessa informação pode ser imprescindível até mesmo para que a gente venha localizar essa ferramenta. Ferramenta cara, né? Não foi só o veículo. O veículo foi recuperado, mas essa ferramenta, então, já tinha sumido. Manu, se trata de um compactador de solo. É um ferramental caro, tá? Ele está aí no valor de uns 12 mil reais, então, não é uma ferramenta qualquer, tá? Então, eu acho importante compartilhar essa informação, porque vai aumentar a probabilidade de a gente recuperar esse material. Exatamente. Você está vendo aí, então, na tela, né, esse equipamento. Como é que é o nome, sargento? É o compactador de solo. Compactador de solo, um equipamento caro, né, em torno de 12 mil reais, aí, que acabou não sendo recuperado, já não estava mais junto do veículo, mas é importante a gente repassar essa informação justamente para evitar, né, que alguém compre esse equipamento roubado, furtado. É, de qualquer forma, eu gosto sempre de frisar, né, para o nosso ouvinte de casa, de que somos a polícia militar, somos técnicos e confiáveis. Então, tá aí, sargento Severo, né, aqui conversando com a gente, mais uma ação rápida da polícia, esse furto que aconteceu hoje, por volta das seis e meia da manhã. Logo após, então, o veículo foi recuperado e a gente deixa registrado aqui mais o trabalho da polícia. Emanuela Justino, para o programa Linha Verdade. Emanuela Justino